O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança e, infelizmente, foi uma tragédia, onde toda essa rua vizinhança acompanhou de perto. Foi exatamente neste local, onde um homem, que se chama João, tem 70 anos, e que era morador aqui deste bairro, foi tirar satisfações com toda uma família. Durante a discussão, ele rebate os vizinhos, fala que não quer confusão com ninguém, que não quer guerra com ninguém. De uma hora pra outra, de repente, saca uma arma e efetua sete disparos. Ele mata duas pessoas, mãe e filho. Calvitor Cardoso, de 30 anos, e a mãe dele, Valdete Cardoso, de 52 anos. Segundo os moradores aqui desse bairro, tudo teria acontecido por conta de um desentendimento envolvendo um cachorro desse tal de João. Porque era um cachorro que vivia latindo, toda hora latindo, latindo, latindo. Os vizinhos, então, estavam soltando bombinha aqui, soltaram alguma bombinha, que assustou esse animal. E ele, às seis e meia da tarde dessa quinta-feira, dia 2 de maio, saiu de casa e veio aqui tirar satisfação com todo mundo. Após a assassinato, a sangue frio, tanto a mãe quanto o filho, ele ainda atingiu um outro vizinho, que é o Rodrigo Pablo, de 28 anos, que foi encaminhado, levado em estado grave, até o hospital de Anápolis. A gente tentou conversar com a família, com os parentes da Valdete, do Calvitor, mas, claro, estão muito abalados, transtornados com o que aconteceu. Agora, a expectativa é que esse homem pague, fique preso. Mas podemos conversar aí com uma moradora também, vizinha de frente do local, e ela fala, esse tal de João é um homem muito perigoso e há muito tempo vinha dando trabalho. A polícia também ia viver aí direto, trazendo para a Brema, tomando metade do lote dela aqui, tomando. Aí, o meu lote lá, e seis a casa, quase entrando dentro do meu lote, só não entrou, é porque o galinheiro atrapalhou. E ele é perigoso, ele sempre brigava com os vizinhos, ninguém gostava dele? Ninguém, ninguém. Meu filho já brigou com ele, só não matou meu filho, que graças a Deus eu não estava aí, graças a Deus. Não tinha matado Deus e o meu filho também. Após assassinar o Calvítor e também a mãe dele, a Valdete, e ferir o Rogério Pablo, esse homem, o tal do João, entrou no carro, acelerou e fugiu, como se estivesse voltando para a BR. Ele foi preso ainda na noite dessa quinta-feira pela polícia militar no estado de Goiás, em Águas Lindas. Lá foi levado à delegacia. Claro, todos pedem justiça, todos estão revoltados com o que aconteceu. O que chegou agora para a nossa equipe de reportagem é que o tal do João, o assassino, no momento em que ele fugiu do local do crime, ele não estava dirigindo. Ele entra no banco do passageiro, na frente, e outras três pessoas estariam também no carro dele. Ele foi preso em Águas Lindas, mas os outros três ocupantes do veículo não foram encontrados. Então a polícia está procurando outras três pessoas que estavam no carro com o tal do João.